Olá galerinha, eu estou passando para convidar todos vocês para nesse sábado, Tony Silveira, diretamente do Palco Móvel, com o meu amigo KKK Abril, contando um pouquinho da minha convivência com a nossa querida inesquecível Rita de Castro. Conto com a presença de todos vocês, vão lá assistir, dê um likezinho, o Palco Móvel vai ser toco, uma história lindíssima que a gente vai contar um pouco, né, prestar essa homenagem à nossa querida e amada Rita de Castro. Valeu! Obrigado!